NAMASTAVA 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 90K. Isso significa o que está com uma vez que o que estava o que aconteceu, o que ela случае o que aconteceu, o que aconteceu na hora de zuáter, o que aconteceu, com uma vez que se disseram. Isso é muito bom. Então aqui do demanda uma vez uma vez de um pouco, 1 soja de um jeito direita de um tipo e uma vez que não se morrerá. Não devemos ver, se precisar da gente não tem sozinha de ver, se sentir gris se também há 90 anos o número de dejeição para o número de dejeição paraantil. Você sabe que a gente quer fazer o número de dejeição por milhares. Então, a pessoa tem que tornar os resultados não conseguirem, porque o número de dejeição para a finalizar o RM3, no 290 que aço-pácebra para que holde de que não me contava, estou contando todas as coisas de todos os mandos depois de que chegaram na os lugares 290 que aço-cabra depois de que sairá depois de quem está depois de que sairá então bounce então a bota bounce isso vai virta bounce ele fazia ele fazia bounce ele fazia ele fazia ele fazia e isso do que atrás ele fazia depois de que sair depois de que sair resistência ele fazia 380 rupiah então ele fazia ele fazia depois de que irá E aí e aí E aí E aí em que será que há ação de 0.90 ação de que você está em pensar que a história diz que isso se diz que quando a gente se diz que isso se diz que a gente se diz que a gente se vê em a gente se vê em então você diz que isso se diz que se diz que a gente se diz que Este é possível ter assim que isso não jest mais ou seja assim que ao day de rar os price a gente quer. AR que lindo Aí vamos trazer para a cair. Você pode ir no formar ou não. Então, é isso aqui mesmo. fica ai criando, a pessoa não quer não. Aqui se derrita essa. Aqui, a pessoa está pendiente. Aqui estávamos. Estávamos vir aqui. Aqui estávamos. E aqui estávamos. Estamos ficando... Aqui estávamos... A tardação, estávamos... para isso em onda o também o o E aí ... que os fios, todos os que precisamos de citar, mas a gente tem que ser que, como todos os que precisamos de citar, então, a gente tem que ter que ser quando a gente se adaptar a position em que a gente tem que ser que no, se trata de ser, bem, então 2 stocks vão, primeiro eu já contei, eu já contei, eu já contei, agora eu vou fazer 3 stocks, porque eu vou buscar um foito para manter aốtinha, eu vou buscar um pouco de um comentário, mas não se trata, mas não tem muita coisa, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma 3 stocks, devemos amanhã . Voltas . Ape se isto Veja 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 Se ver com isso aqui, eu tenho uma boa chance. Também é uma boa chance, seu preço agora já está? Ele também estava como se boa, agora estou com a ideia, ele começou a verdadeiramente por ter que o preço mais perto. A gente também acolha, hoje a gente mais não estava me falando? É uma boa chance de falar, hoje existe o esse problema que ela está no final, não pode ser mais forte, não a minha vida não está a good one can't get close Kira O Dushman Kira para ver que um a Dushman Kira para ver que o Dushman Kira para ver que o Dushman Kira para ver que está Dushman Kira para ver que é diferente de ver que o melhor a gente que está . 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 Então você pode entender o que você pode entender, quando você pode entender a carta, você pode entender o que você pode entender. Não, você pode entender. Support, resistance, rejection, bounce, point, todas essas coisas você pode entender. Porque essa carta é feita para a carta. Então você pode entender o que você pode ver com a carta carta na carta. 1 ano, 2 meses. 1 ano, 2 meses cana break out. Mas, ICD, effectiv- Caroline,ика. Juniors. Vamos o primeiro Says, Não é national Edgar. ной a terceira 사람이 no amador. At UV immunity. demonstração em 70 com break-canecer press 70 com break-canecer press 70 com break-canecer resite indicatores eughorn para darse em quando a volta ae IRP para derrubar bin nos intervíos né , transiently , 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 de novo porque melhor a 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 e isso porque vamos como a vida não ens 2020 o destino que as pessoas se deslizam o mundo está fazendo isso se você não ensinham a vida se vocês entendam que o que é a technical anácio e isso que pode estará se descansar então nunca não, às vezes não femas assim então às vezes você tem que跟una outras aficionadas bairam você vai se sentar você vai se sentar você precisa isso vai vir você vai me fazer eu tchau eu escolhi 我的ostato você pula como eu vou achar você vai pésar o que você gostou me deixe de ser um 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 em como é que o pessoal que o pessoal está bem aqui é o segundo vídeo é o 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 Obrigado.